O Marcelo Dani está dizendo informação, o dólar fechou a 5,49 hoje e voltou ao patamar de 30 dias atrás, praticamente. Será que temos um novo cenário de queda ou só um suspiro? Marcelo Dani, isso é um sinal na realidade de que o dólar continua firme e forte na faixa dos 5,40. Então, como eu tenho observado o dólar nos últimos meses, ele continua firme e forte nos 5,40. Então, vamos olhar aqui, o dólar está aqui, o dólar no dia 13 de julho, 13 de julho, 5,43. E hoje, no dia 13 de agosto, 5,49, ou seja, um mês, olha o rali. Tivemos um pico no dia 1º de agosto, deixa eu tirar minha cara daqui para vocês verem. Tivemos um pico no dia 1º de agosto, está aqui, de 5,75 e depois uma queda constante, até chegamos a 5,51. E agora 5,49, mas o dólar continua firme e forte na faixa dos 5,40. A tendência é que o dólar continue nos 5,40 até o final do ano, de acordo com a previsão. E todas as empresas vão trabalhar no seu planejamento. É porque tem um termo para isso quando se faz uma negociação em dólar com os bancos, com os credores. Quando algumas montadoras pegam empréstimo com o banco para poder alavancar a compra das motos ou a compra dos kits, CKD, algumas pegam empréstimo com os bancos e elas trabalham com o valor de dólar. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, eu não vou me aprofundar, porque são questões que eu posso explicar no vídeo mais para frente, mas eu prefiro chegar no ponto que as montadoras, principalmente as que importam, elas precisam trabalhar com uma perspectiva de dólar, uma faixa de dólar. E ela precisa trabalhar com um piso. Então, pode ter certeza que a maioria das montadoras está trabalhando com um piso de 5,40. Elas não vão trabalhar com um piso inferior a 5,40. Que essa é a média que os analistas têm feito até o final de 2024. E aí eles trabalham também com teto. Eles imaginam um teto também, que eu não posso dizer aqui qual é. Não por eu não poder falar, não posso porque eu não tenho essa informação detalhada. Isso depende muito da negociação de cada montadora com os devidos bancos financeiros, que eles pegam empréstimo para poder alavancar, as que fazem isso. Então, geralmente, eles trabalham com um piso, um teto e tem que funcionar bonitinho nisso. E eu falei para vocês que eles fazem, eu já falei isso em alguns outros vídeos, que eles trabalham com a projeção. Geralmente, a projeção pode ser de, no mínimo, 90 dias para 6 meses. Pode ser entre 90 a 180 dias. E por isso que vocês não percebem uma redução de preço tão notória. Porque essas montadoras, elas trazem o produto, demoram o tempo do pedido, do faturamento, até o produto desembarcar, desembarassar na doana, na receita, tudo mais. Há um desembarasso, taxas e taxas. E aí o dólar está flutuando. Pensem nisso, tá? Tudo isso aí o dólar está flutuando. E as taxas são pagas e tudo mais. E até esse carregamento chegar até Manaus, tem todo um timing. Do tempo que foi faturado esse container com as peças, até esse container chegar lá em Manaus, tem um tempo. E o dólar oscila muito. A nossa moeda é muito instável. O nosso país, a economia, é extremamente instável do nosso país. Então pensem comigo, se a montadora, ela pede fatura, são três meses para chegar às vezes. Então são três meses para chegar. Chegou em três meses, eles têm mais três meses para trabalhar até chegar na tua mão. Até essa moto ser montada e chegar lá na tua mão. Você tirou na concessionária e já foram seis meses. É mais ou menos isso. Gente, eu estou resumindo. É um super resumo aqui, bem raso. Para vocês entenderem que não dá para simplesmente quando o dólar cai... Ah, caiu, ó galera, ó montadora, você é sacana, é escrota, tem que baixar o preço da moto. Não funciona desse jeito, tá? Existem situações que o dólar está estável e algumas montadoras de forma escrota, gananciosa, elas aumentam o preço. Às vezes, tem situações que a gente viu no ano passado do frete estável, o valor do frete marítimo, tá? Que pega os containers. Frete estável, dólar, estava oscilando, mas não tanto assim quanto a gente viu em 2024, pelos fatores externos e internos. Esse ano foi um ano muito sobe e desce, muitas oscilações, e não eram aquelas oscilações mínimas. Oscilação sempre terá, sempre teve. Mas não como esse ano. Esse ano teve uma oscilação abrupta, de 5,75 a agora 5,49, e no dia 13 de julho, 5,43. Então, é muita oscilação, e isso gera incertezas nas montadoras que fazem as suas aquisições das motos. Gente, tudo custa em dólar. Então, se vocês pensarem, desde o momento que é faturado o pedido ao momento que chega em Manaus, são três meses. Em média, até sair de Manaus e chegar na tua mão, são mais três meses. Pronto, seis meses. Já foi. E aí, o que acontece, tio Chico, agora? Acontece o que eu já havia comentado com vocês. Acontece isso aqui. Isso aqui que eu recebi a notícia hoje. E não é uma notícia boa, é uma notícia ruim, mas nada mais é do que o reflexo do que eu falei pra vocês. Isso aqui, ó. Zontz, a 350E, a Scooter, ela agora de 34.500, que estava sendo vendida, hoje já teve um aumento para 36.800 reais. 2.300 reais de aumento. Aí, eu não me recordo se as outras tiveram aumento. Eu vou ler aqui. Quem tiver informações, pode deixar aí nos comentários. Eu não me recordo se as outras, se houve aumento nas outras, tá? Mas a T350, hoje, no dia 13 de agosto de 2024, 33.450. A T350, a T350X, 34.850. Deixa eu ver as outras. A R350, 29.860. A V350, 32.970. A S350, 33.720. A GK350, 33.720. O que eu tenho a certeza é que a Zontz 350E aumentou, teve um aumento de 2.300 reais, de 34.500 para 36.800. E aí, teve um trouxa que veio falar no meu canal, me cobrando, me exigindo, um posicionamento sobre o aumento, porque que os criadores de conteúdo não se posicionam contra o aumento. Eu chamo de trouxa porque eu tô aqui há um mês falando disso. Um mês. Um mês. E é um trouxa, porque é o típico gafanhoto que fica pulando de canal em canal, não sabe nada, não assiste o conteúdo do criador, não vê o que o conteúdo tá falando no decorrer dos meses, ou no decorrer do seu conteúdo. E esse é o tipo de gente que fica pulando de canal em canal e aí fica espalhando esse tipo de comentário inócuo, não resolve nada, não sabe de nada, é um merda. Eu falei zerda, crianças. Então, é o tipo do ser que não faz diferença pro meu canal. Então, é um ser estúpido. Tá aqui simplesmente pra cobrar na hora mais inoportuna, porque eu já me posicionei. Eu me posicionei com todas as montadoras. Eu já fiz um alô geral pra todas as montadoras dizendo, pra você que tá me assistindo, todas irão aumentar. A culpa das montadoras? Não. Algumas poderiam absorver? Poderiam. Mas, a gente sabe os custos envolvidos? A gente sabe quais são os custos de aduana, custos operacionais, os custos de frete que impactam no preço, custo de pessoal, gente, aumentou tudo. Tudo. De 2.500 dólares, o container, hoje tá 13. Entre 9 e 13. Por que 9 e 13, tio Chico? Porque é tipo leilão. O cara lá, o armador, lá do navio, ele liga assim pro povo lá da... Eu vou dar um exemplo aqui de como é que funciona, tá? Eu vou dar um exemplo assim, rápido, bem raso, de como é que funciona. Tá lá, o cara lá da... Gente, eu vou citar as ondes, mas é um exemplo. Eu preciso... Você aí, amiguinho, câmera de mim, câmera de mim. Você aí, geração Z, ou Zé Estúpido, que tá me assistindo, presta atenção. Arregala o olho, bota aquele palito do... Bota o palito no olho pra ficar bem ligado, ó, ó, ó. Quem já assistiu meu Laranja Mecânica, bota o palito no olho, presta atenção, desgraça. Presta atenção no que eu vou lhe falar agora. Olha pro tio, ó, presta atenção, pô, presta atenção, ó, eu sei que você é idiota, mas presta atenção no que eu vou falar agora, presta atenção. Não é você que tá me assistindo, não, é o outro, entendeu? O outro aí, você, geração Z, Zé Estúpido, presta atenção agora. Presta atenção. Eu vou dar exemplo das ontes, mas não quer dizer que é as ontes, tá bom? Ficou claro? É porque a gente tem que falar agora assim, porque tem um monte de analfabeto funcional que assiste, né? É, infelizmente. Tio Chico, você está ofendendo as pessoas chamando de analfabeto. Tô mesmo. Se desinscrevam, fica à vontade. Tá bom? Porque é verdade, pô. Quer dizer que eu não posso falar a verdade? Agora, de chamar as pessoas de analfabeto funcional é ofensa? Se vocês ficam vangloriando falar errado, se eu ouvi música do Zé falando errado e fica cantando, levantando o copo de cerveja, é, cantando tudo errado. Não lê mais. É, tem que falar mesmo. Se dá a mesma forma que você vangloria o estúpido analfabeto cantando a música, tchuu, tchá, tchá. Eu não posso chamar você de analfabeto funcional? Eu posso. Ué, tá valendo. É o mundo livre. Então tá bom, presta atenção. Então, vamos supor que as ontes chega lá o caboclo lá de vendas, de compra, setor de compras das ontes. Aí ele vai ligar, ele tá lá em contato com Nyo Miao, que é lá das ontes, China. Nyo Miao. É o nome do gerente de compra, de vendas lá das ontes. Eu tô criando um nome fictício chinês. Nyo Miao. E aí ele tá lá falando com Nyo Miao e aí ele tá lá no translator, né? Nyo Miao, ó, quando aparecer lá, aí, o armador, armador é espaço aí no navio, né? Quando aparecer o espaço no armador, fala com nós. Viu, Nyo Miao? Aí Nyo Miao faz assim, tá bom. Aí, chegou no dia seguinte, Nyo Miao fala assim, ó, Zé, Zé é das ontes. Zé, presta atenção, Zé. O Nyo Miao falando no translator. Zé, surgiu o armador aqui, do nada. Saiu um espacinho aqui, e aí vai, ele tá cobrando nove mil dólares. aí o Zé entra em contato com o diretoria de lá, fala com o nosso querido Joca, das ontes, dono da porra toda. Aí ele fala, Joca, seguinte, saiu um armador lá, de 13 mil dólares, conseguimos de nove. E aí? Aí Joca fala assim, ô amigão, tenta baixar aí pra oito. Aí Zé fala, ô Nyo Miao, tenta oito aí. Aí Nyo Miao fala lá pro caboclo lá do armador, e fala, rapaz, vamos lá, oito, tenta oito, aí o caboclo lá do armador fala assim, oito e quinhentos. Aí ele fechado. Ó, ô Zé, eu tô falando assim porque eu sou velho, entendeu? Mas tem que ser assim, né? Mas ele não fala assim, é porque é tudo digitado, porque o outro é chinês. Tá bom, esquece. Geração Z, você é estúpido, mas você entendeu, né? Se não entendeu, volta tudo. Enfim, aí tá lá o Nyo Miao escrevendo pro Zé das Ontes. Aí o Zé das Ontes fala, pô, show de bola. Aí ele fala pro Joca, Joca, agora sim. Joca, presta atenção, ó, ó, fechei com o Nyo Miao, que ele fechou lá com o armador, oito e quinhentos dólares. Aí Joca fala, putz, maravilha. Toca o pau. Aí, o Zé das Ontes, comprador, fala com o vendedor lá das Ontes, Nyo Miao, taca ali pau no carrinho. Aí Nyo Miao fala assim, aí vai lá e manda ver. Pronto, carregou lá. Deu oito mil e quinhentos dólares. Show de bola. Por quê? Porque é leilão. Tipo, surgiu espaço, vamos lá, enfia essa bosta. É isso. Mas, tem situações que não bate oito mil e quinhentos dólares. O Nyo Miao fala assim, tá soda, viu? Fala pro Zé, escrevendo, Zé, tá soda, só tem treze mil dólares. E aí o Zé, tá aqui dizendo assim, rapaz, os brasileiros, tá tudo comendo nosso fufu, tá comendo assim, tá lapiando a gente, porque tá dizendo que não tem moto, a gente tá, os nossos concessionários tão precisando de moto, a demanda tá alta, tamo lascado, precisamos, pô. Aí o Nyo Miao fala, ó, eu tô com as paradas aqui, tudo esperando, mas não tem armador, não tem navio. Não tem navio. E aí também tem outra coisa, porque o Joca fala assim, ó, o Zé, Joca, 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 dono da porra toda. Aí o Joca fala assim, gente, tudo isso aqui é uma simulação, entendeu? Não é de verdade. É de mentirinha. Pessoal Zez, é estúpido. É de mentirinha. Não é de verdade. É uma, é como, é um faz de conta. Pensa no teatrinho da escolinha que você fez, até semana passada. É isso, entendeu? É um teatrinho. Isso aqui é de mentira. Tá bom? Mas voltando. Aí o Joca, que é dono da porra toda, fala assim, ó, ô Zé, falando pro cara de compras, Zé, preste atenção, eu não quero pagar esse dólar de 5 e baralhada não, bora, bora trabalhar isso aí, bora ver se a gente consegue esperar esse dólar baixar, segura aí. Aí o Zé fala assim, ô Joca, rapaz, os concessionários estão querendo arrancar o couro de nós. Estão precisando, o concessionário tá cheio de demanda, tá precisando vender, eles precisam vender, pô, a gente precisa entregar as motos, porque tá no contrato, Zé. Ou que às vezes, Zé sou eu. Joca. Aí o Joca fala, rapaz, segura, segura, segura porque o dólar tá alto. É assim, galera. São oportunidades, é leilão, é loucura, é loucura. Tem planejamento? Tem, mas às vezes, quando tá, essa oscilação de dólar, é tudo muito doido, é tudo muito tenso. Basicamente é isso que acontece. E aí o que que acontece? Se tem uma janela de oportunidade pra enfiar, sei lá, 100 kits, 200 kits CKD, o que que é o kit CKD? É a moto desmontada, enfiar no container, enfia no container, bora Zé, taca-lhe o pau, fala com o Nio Miao lá. E é isso, se der a oportunidade de enfiar, 100 kits CKD da 350, numa tacada só, pra pagar 8 mil dólar, vai e faz. Mas se não der, vamos tentar, o menor preço, vamos esperar uma janela, vamos ver se baixa o preço, vamos ver se a gente consegue, no próximo armador, é assim gente. Então, todas as montadoras estão passando por isso. Que o Chico CKD está passando pano? Não, negativo, todas estão passando por isso. Todas. Triumph, Royal, Zontz, Shinerai, Honda com as peças, Yamaha com as peças, algumas motos importadas da Honda, algumas motos importadas da Yamaha, todas as montadoras estão assim, todas, sem exceção. E todas elas passam pela mesma situação que eu citei agora, do Nio Miao, do Zé e do Joca. Vocês entendem? Só que com os devidos departamentos e as pessoas que peidam e fedem. Ou seja, quem manda. E é mais ou menos isso. Então, quando vocês virem uma moto tendo esse aumento de preço, é exatamente por causa dessa janela de oportunidade que falhou. Não foi só a falta de planejamento. Porque às vezes não dá para comprar muita moto. Existiu o planejamento estratégico e financeiro de uma empresa. Não dá, gente. Você pensa assim, Ah, foi estupidez das ontas porque não trouxe um milhão de motos 350e. Amiguinhos, pensem agora em você que está dentro de casa. Você vai comprar uma tonelada de feijão para a sua casa, para passar o ano? Você não vai fazer isso. Você não vai comprar uma tonelada de feijão porque você vai achar que vai ter um cataclisma mundial. Vai dar igual aqueles ex que ficam fazendo aqueles canais de sobreviv... sobrevivência... Aqueles Zé's que ficam ganhando dinheiro em cima da sua idiotice achando que o mundo vai acabar. Mais ou menos isso. Que fica dizendo guarde uma tonelada de alimento na sua casa. Você acha que vai fazer isso? Você não vai, Zé. Você não vai comprar uma tonelada de feijão e deixar guardada em casa para apodrecer. A montadora é assim também. Ela vai comprando fracionado e comprando dentro do possível do financeiro dela. A mesma coisa que você faz em sua casa na hora de você comprar o feijão. Você não vai comprar uma tonelada de feijão para passar o ano. Não há necessidade. Só que o que acontece? Tem essa inflação que acontece. A mesma coisa quando você vai no supermercado. Putz, eu devia ter comprado uns 100 kg de feijão no mês passado. Já aumentou o preço do feijão. Acontece isso também com as montadoras. Todas. Então, sim, aumentou o preço da 350E. É um problema. Vocês vão aguardar mais aumentos. Não somente... Se é que já aumentou o preço da linha Zontes toda, eu não sei agora. Eu sei que aumentou da 350E. Que é uma lástima. Mas todas as outras montadoras, todas, terão reajuste. Todas. Todas. Sem exceção. Todas. Algumas estão ainda segurando os reajustes porque não tiveram um novo lote. Ou seja, estão aproveitando o lote ainda que comprou no dólar anterior, no dólar mais baixo, e estão mantendo. Outras montadoras estão para receber lote novo. Não tem como segurar. Vai repassar para o cliente. Sempre assim. Montadora repassa os impostos, todos os encargos. Passa tudo para você que é consumidor. E aí tem o raciocínio de alguns que dizem assim. Montadora malvadona. Deveria absorver. É verdade. Só que a montadora, ela não liga para você. Ela não quer ser sua amiga. Ela quer o seu dinheiro. E se você é um trouxa que aceita isso, aí você vai lá e paga o preço que ela pedir. Se você se impor e dizer, eu não pago. Aí você vê. Se todo mundo falar, eu não pago, eu compro a outra, não é boicote. É dizer, eu não pago a sua, mas eu pago a outra que manteve o preço. Pronto. Aí a outra montadora fala assim, a gente cobrou mais caro. E o povo está indo para a outra montadora que manteve o preço. Estamos lascados. A gente vai ter que baixar, porque ninguém está comprando. Porque o povo está comprando a outra moto. Aí a montadora começa a ponderar. Vamos diminuir nossa margem de lucro. O nome disso é consumo consciente, não é boicote. E aí o povo que tem consciência do seu poder de consumo, ela não cai na lábia. Ela não cai nessas oscilações do mercado. Então, comunidades, públicos, nações, que o seu povo tem um maior conhecimento do valor do seu dinheiro e educação financeira. Eu não estou falando de escolaridade, não. Eu estou falando de educação financeira. O povo que sabe quanto ganha e o valor de quanto ganha e o quanto é caro para ter esse dinheiro, ela não se submete. E que tem um senso de critério e de exigência maior. Não estou falando, isso não é só escolaridade. Mas é uma nação que tem maior critério. Ela não se submete. Mas o nosso povo está aprendendo ainda. Está muito devagar. Mas está acontecendo. Mas ainda somos uma nação de pessoas sem educação financeira que se submetem. Há uma tendência agora de todas as montadoras terem esses reajustes, principalmente com as renovações com a vinda de novos lotes. E percebam, óleo já aumentou, os insumos para as manutenções em garantia já tiveram reajuste. Então, todas as motocicletas já têm reajuste nas manutenções. Linha Drive, pelo menos na moto que eu comprei, já teve reajuste de R$100 na manutenção em garantia. E o óleo aumentou. O óleo aumentou para todo mundo. Então, pensem nisso. O óleo já aumentou. Então, todas as motos terão algum tipo de reajuste no decorrer do ano, desse segundo semestre. Então, foi uma coisa que eu já falei. Eu já tive essa previsão. É uma previsão óbvia. Quando a gente estuda mercado, seja macro, ou seja, até as questões geopolíticas, a gente entende que tudo que sofre essa oscilação interna, externa, e que a nossa moeda tão fraca sofre essas oscilações de problemas internos, estruturais, políticos, enfim, de... Enfim, tudo que... A gente sabe que tem problema no Brasil e coisas externas e a moeda fraca que nós temos, a gente vai sofrer com essas oscilações do dólar. Então, aguardem mais reajustes em outras marcas. Eu dei exemplo das ontem, é uma pena. Podia segurar mais? Podia, mas a gente sabe até quanto financeiramente a JTA aguentaria? Eu não estou falando de falência. Eu estou falando de uma empresa se manter saudável. Não é falência, porque a JTA não iria falir. Mas qual a saúde da empresa? O quanto a empresa ia ficar saudável se ela segurasse? é diferente de uma Abadjade. A Abadjade é uma das maiores montadoras de motos do mundo. É diferente de uma JTA, JTZ, JToledo, que não tem esse mesmo porte de uma Abadjade que está enterrando dinheiro no Brasil, está bancando, aumentou pouco, inclusive, a sua linha dominar, mas porque a Abadjade Brasil está sendo subsidiada, bancada, pela matriz na Índia. Assim como a Royal foi bancada, há quatro anos atrás, e ficou quatro anos sendo bancada pela matriz da Índia. Então a gente está falando de duas marcas que têm muito dinheiro, Royal e Abadjade, e uma marca nacional, uma empresa nacional, um grupo familiar nacional, que tem dinheiro, está há 30 anos no mercado, mas não tem o mesmo dinheiro e poder de fogo de uma Abadjade. Então vocês têm que entender, a Shinerai também não tem o mesmo poder de fogo de uma Abadjade. Então vocês precisam entender essas coisas. Agora, qual a maior cretina de todas? A Honda Brasil. A Honda Brasil é uma gigante. Ela banca, ela não banca nada, porque ela tem mais de 70% do mercado, e ela sabe que sempre vai ter um trouxa na esquina para pagar o que ela quer. Tico, amiguinho, você tá nervoso, preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar, mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma, 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 preço, os preços das notas vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar, a situação tá controlada e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho, calma, calma, preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Oh, 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 oh Oh, 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 oh